Olá, congressistas! Me chamo Mariana Dantas, sou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Estadual da Paraíba e também diretora do setor de patrocínio do evento. É com muito prazer que apresento a vocês a Mestre Jéssica de Oliveira Viana, que ministrará a palestra intitulada QSAR, um breve histórico e suas aplicações em nível 2D. Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual da Paraíba, também licenciada em Biologia pela Universidade Cruzeiro do Sul, Mestre em Farmacoquímica pelo Programa de Pós-Graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos pela Universidade Federal da Paraíba e atualmente doutoranda em Bioinformática pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem experiência na área de Química Medicinal, com ênfase em design de fármacos, síntese e métodos em cílico, como modelagem por homologia, doc molecular, dinâmica molecular, métodos quimio-métricos e triagem virtual baseada na estrutura de ligantes e receptores. Agradecemos à palestrante pela disponibilidade de contribuição e a todos vocês que estão marcando presença no nosso congresso. Aproveito a oportunidade ainda para solicitar a inscrição de todos vocês no nosso canal no YouTube TVSTC. Lembre-se de ativar o sininho e fique por dentro de todas as novidades científicas. O e-mail da palestrante será disponibilizado no decorrer da palestra. Estamos à disposição nos canais de comunicação para eventuais dúvidas. Boa palestra! Até breve! Olá, sejam bem-vindos a mais uma apresentação do Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia, evento online no ano de 2020. Me chamo Jéssica de Oliveira Viana, eu sou bióloga pela Universidade Estadual da Paraíba, sou mestre em produtos naturais e sintéticos bioativos pela Universidade Federal da Paraíba, com ênfase em farmacoquímica e quimioinformática, e também atualmente sou doutoranda num programa de pós-graduação em bioinformática na UFRN. E hoje eu vou trazer uma apresentação falando sobre o QISÁ, que é uma sigla do termo inglês relação quantitativa e estrutura de atividade biológica, trazendo um breve histórico de como se desenvolveu esses métodos e suas aplicações em 2G. Então, o desenvolvimento de um fármaco, assim como a sua descoberta, ele tem um passo, segue passos muito grandes, que levam desde 10 anos até 17 anos para a sua total produção. E vai desde a descoberta e o desenvolvimento de alvos biológicos, como a identificação de novos compostos, sua otimização, ensaios pré-clínicos e clínicos até chegar ao seu processo de registro e levada ao mercado. Então, em torno de mais ou menos 10 mil moléculas sintetizadas, apenas uma se torna um novo medicamento. E é um processo de alto custo, tanto de tempo quanto de dinheiro, sendo envolvidos mais ou menos 4, 800 milhões de dólares investidos só nesse processo. Então, quando você utiliza mecanismos computacionais, que é justamente a nova área, a inovação terapêutica aplicadas à farmácia, é justamente a aplicação desses métodos computacionais que influenciam na otimização, no melhoramento desses fármacos com menor custo, tanto de dinheiro quanto de tempo. Assim, essa inovação terapêutica tem aplicado métodos na grande área do design de fármacos aplicados aos métodos assistidos por computador, o termo em inglês CADD. E esse CADD, ele pode ser diversificado em duas grandes áreas, né, que é o computer-aided drug design aplicado ao desenvolvimento de fármacos baseados na estrutura do receptor, onde, na verdade, ele faz essa identificação dos melhores fármacos baseados no que melhor se encaixa em um determinado sítio ativo de interesse. E essas metodologias, elas podem ser aplicadas através de ferramentas como o doc molecular ou avaliar a estabilidade desse ligante no receptor por meio de métodos de dinâmica molecular. E esse CADD, ele também tem uma outra diversificação, que é o design de fármacos baseados na estrutura do ligante. Então, aqui ele só vai se referenciar à estrutura do ligante. O que apresenta essa estrutura? Como podemos correlacionar essa estrutura com a atividade biológica e realizar modificações e identificar determinadas características fisico-químicas mais relevantes nos compostos mais ativos e mais relevantes nos compostos mais ativos e menos ativos. E dessa forma, é conseguir fazer um melhor rastreio dessas características que se supõem como positivas para os melhores compostos a serem sintetizados futuramente. Então, para essa estrutura do LBDD, eles se inserem nos métodos de Kisar, também modelagem de farmacóforo, que vai identificar determinados farmacóforos na estrutura desses compostos. E para essas duas grandes áreas, são aplicadas as metodologias de triagem virtual. Ou seja, você consegue ter uma grande quantidade de dados, de moléculas, serem aplicadas computacionalmente, cerca de 10 mil, de milhares, até chegar a um milhão de moléculas testadas computacionalmente. E você faz um rastreio com uma diversidade química muito grande, a fim de se selecionar um composto que apresente todas essas melhores características a serem sintetizadas e avaliadas biologicamente. Ou seja, para se levar à otimização e o desenvolvimento desse novo fármico. Por meio disso, como a nossa apresentação vai se referenciar todinha ao Kisar, o Kisar nada mais é do que identificar essas características estruturais presentes na estrutura dessas moléculas com sua atividade biológica, fazer esse tipo de relação. Todas essas características estruturais dessas moléculas vão ser calculadas e montar uma matriz de caráter. E onde essa matriz de caráter vai ter as suas características, suas propriedades fisico-químicas, onde os seis números aqui representam a quantidade de moléculas, molécula 1, molécula 2, molécula 3, que irão com pura matriz. E o A, B e C poderão ser as variáveis, ou seja, as características físico-químicas, também nominadas de descritores moleculares. Então, o Kisar realmente se baseia nisso na identificação e relação da estrutura de um composto com sua atividade biológica. E essas metodologias de Kisar, elas têm crescido nos últimos anos, mas veio com o auxílio da grande quantidade de bancos de dados químicos existentes, ou seja, o número de moléculas existentes estão crescendo a cada ano e, com isso, deu aporte para a criação desses bancos de dados químicos, que hoje em dia existem diversos, com uma quantidade de moléculas infinitas, quase que infinitas, e esse processo de Kisar tem sido aumentado devido a essa grande quantidade de informações disponíveis para que pudéssemos fazer uma melhor modelagem e melhores dados estatísticos com essa grande quantidade de amostra. Então, por meio disso, esse Kisar, para ser realizado, ele precisa, é preciso que você tenha dois parâmetros essenciais. Primeiro, a estrutura do composto, que precisa ser bem elucidada, e depois a sua atividade biológica. Então, vamos supor que existe uma coleção de laboratório, ou você pega dados de literatura, ou de bancos de dados, como, por exemplo, tem ilustrado na figura, para Esquistão Soma Mansoni, ou para Leishmania Donovani. Focando no método de Leishmania Donovani, nós iremos utilizar a estrutura desses compostos, assim como sua atividade biológica, para criar modelos de Kisar. Nesses modelos de Kisar, eles vão se atentar para a construção desses modelos matemáticos, que irão fazer essa correlação estatística da sua estrutura com a sua atividade biológica, que pode ser atividade de IC50, pode ter um caráter binário, ou seja, identificar daquela lista de compostos, quais são os ativos e quais são os inativos. Também, em vez de você ter uma atividade biológica, como o IC50, você pode utilizar um método de toxicidade e não toxicidade, ou seja, daquela minha série de compostos, eu quero avaliar quais as estruturas, quais são os fragmentos moleculares e os tipos de descritores que podem estar causando a toxicidade ou não desse meu composto. Então, você utiliza o Kisar, essas correlações estatísticas e modelos matemáticos, com diversos tipos de algoritmos, que vão desde algoritmos de regressão linear simples até métodos de aprendizagem de máquina. Então, após utilizar e obter esses modelos através dessa modelagem do Kisar, você pode fazer um processo de virtual screening, que é justamente o que a gente tinha falado um pouco antes, ou seja, você vai utilizar uma biblioteca de compostos que já tem a sua estrutura e sua atividade biológica elucidada, e logo em seguida você vai comparar essas estruturas, essas características fisico-químicas das moléculas que já apresentam atividade, com as características fisico-químicas das moléculas que não possuem atividade. Então, você vai fazer uma análise preditiva, com base nas características fisico-químicas similares entre eles. Então, para essa grande quantidade de moléculas que não sabemos a atividade, mas gostaríamos de fazer a predição, seria interessante utilizar essas metodologias de Kisar, onde você pode aprimorar ainda mais o método e descobrir moléculas que provavelmente teriam uma atividade, nesse caso, ou para a leishmania ou para o esquistossomo. E aí, esse virtual screening, ele funciona como um filtro, onde, por exemplo, se eu tenho uma grande quantidade de moléculas, 10 mil moléculas, em que eu quero descobrir quais das 10 mil teriam atividade para a leishmania, eu criaria um modelo com estruturas baseadas na leishmania, com atividades para a leishmania, e eu pegava essas 10 mil moléculas e inserir dentro do modelo. E o modelo iria me selecionar apenas algumas moléculas que apresentam os melhores características, que ele é bem validado para a obtenção dessas moléculas. Então, faz um virtual screening, ele só seleciona as moléculas que possuem uma característica fisico-química muito similar ou muito próxima àquelas moléculas que têm a melhor atividade da coleção. E aí, por meio desse virtual screening, você pode sintetizar essas moléculas ou criar novas moléculas em que você obtém essa estrutura e refazer os resultados de teste in vitro e em vivo. Para validar, um você vai obter a validação computacional e no outro você vai obter a validação experimental. E como vocês podem ver nessa setinha, todas essas moléculas que, após passar pela modelagem do KISSAR e pelo virtual screening, serão reenviadas novamente para a coleção do laboratório e os dados da literatura. Fazendo que, quando volte novamente esses dados para a modelagem do KISSAR, você tenha uma maior diversidade química de compostos que possuem aquela atividade para leishmania. Então, é como se fosse um loop, ocorre como se fosse um loop para que cada vez mais os modelos de KISSAR sejam aprimorados e tenham uma maior quantidade de diversidade química. Então, dentre essas aplicações do KISSAR, que não se aplicam apenas à farmácia, mas em qualquer método em que você tenha a estrutura química e que você queira comparar com sua determinada propriedade, você pode aplicar métodos de otimização da atividade farmacológica, moléculas biocidas ou pesticidas, assim como promover o desenvolvimento racional de agentes extensuativos, perfumes, corantes e produtos químicos, avaliar métodos de toxicidade e efeitos colaterais em humanos e para espécies ambientais, identificar racionalmente novos compostos LITs, que são os compostos selecionados após a triagem virtual, com atividade farmacológica biocida ou pesticida, e assim como avaliar compostos com propriedades farmacocinéticas ideais, como estabilidade ou disponibilidade de sistemas biológicos. E dessa forma, como esse congresso é formado em farmácia, fala um pouco sobre farmácia e áreas afins, eu trouxe aqui um pouquinho sobre a interação desses fármacos. Os fármacos, quando estão em nosso corpo, eles vão interagir com diversos sistemas biológicos. E todas essas propriedades fisico-químicas, como caráter eletrônico, hidrofóbico, histérico, vão existir durante esse tipo de interação. Então, quando você tem alguma molécula que muda alguma parte de sua estrutura, possivelmente, algumas dessas propriedades fisico-químicas também mudarão. Então, a implementação desses estudos de relação entre estrutura química e atividade biológica vai ajudar a criar esses modelos matemáticos para predizer e identificar quais são essas características, esses descritores que estão sendo correlacionados a essas estruturas. E aí, lá na década de 1930, Hamid começou com seus estudos, com a publicação desse artigo, onde ele pensou, né, vou fazer um estudo tratando da ionização de ácidos benzoicos sendo modificados nas posições meta e para substituídos em meio de água 25 graus Celsius. E o que Hamid observou é que essa ionização desses ácidos benzoicos, eles vão variar de acordo com os substituintes presentes nessa estrutura. E aí, o Hamid, ele criou uma constante de grupo, que é essa simbologia, onde essa constante de grupo, ela tem uma influência eletrônica e ela vai ser dada pelo log da constante de ionização do ácido benzoico ou em posição para ou em posição meta, dividido pela constante de ionização dos ácidos benzoicos não substituídos. Então, ele observou, né, criou uma relação linear de energia livre, onde essa energia livre de reação é diretamente proporcional à energia livre de ativação. Então, ele conseguiu observar todas essas substituições e mudanças do estado da região do ácido benzoico têm sido variadas e que formam uma regressão linear. Ou seja, quando se aumenta essa constante de Hamid, também aumenta o log da região. E assim como essa constante de grupo, ela também tem uma influência eletrônica em um grupo substituinte, independente da molécula que estava ligada a ela. Ou seja, quando a constante de Hamid tinha um sinal positivo, ela atraía elétrons. E quando ela tem um sinal negativo, ela repelia elétrons. E aí, Taffer-Lewis deu continuidade aos estudos de Hamid e eles pensaram que tiveram outros tipos de contribuições individuais. E as suas contribuições é que os efeitos induitivos e de ressonância, eles alteram a velocidade ou posição de equilíbrio da reação. Então, eles deram origem à equação de Hamid expandida, simplificando essa equação em duas outras equações, separando apenas as substituintes em posição para e depois apenas os substituintes em posição meta. E aí, ele identificou a constante de Hamid, tanto para para e meta, e que essa constante era definida pela somatória do efeito indutivo e do efeito ressonante. E para a constante de Hamid em meta, ele ainda inseriu um alfa, que era o fator de correção para o efeito de ressonância na posição meta. Então, como vocês podem ver, ao longo do tempo, todas essas fórmulas, elas foram surgindo com seus melhoramentos de acordo com o que eles observavam do meio biológico. E aí, fui criando padrões, fórmulas de como essas diferentes substituições podem interferir nessas propriedades físico-químicas desses compostos. E aí, Taffilius, ele continuou as suas pesquisas e também observou o efeito polar exercido pelo grupo substituinte em seus componentes, tanto do efeito indutivo quanto do efeito de ressonância, e que todos eles influenciavam na velocidade e na posição desses átomos. Então, ele criou o log de K, que é a constante de equilíbrio, e que ela ia ser alterada de acordo com a multiplicação do coeficiente angular, com a contribuição desse efeito, tanto para o efeito indutivo quanto o efeito de ressonância, mais a constante de equilíbrio do composto sem substituintes. Então, eles foram variando todas essas fórmulas e, ao longo do tempo, estudos posteriores continuaram a desenvolver essas correlações estruturais entre essas características físico-químicas, começando por Hamid e depois continuando com vários outros pesquisadores, como, por exemplo, o Wiener, que criou a primeira matriz de distância com descritores topológicos. E esses descritores topológicos, eles foram criados, criando a primeira matriz, Hansky, Taft, que fez a parametrização dos efeitos de polaridade nesses ácidos benzoicos, e Hansky, que observou a relação entre o crescimento da planta, fatores regulatórios, utilizando a constante de Hamid e também fatores de hidrofobicidade dessas moléculas. Assim como Hansky-Fugita, ele criou os primeiros modelos de desenvolvimento dessas metodologias de Kisar, onde ele criou um logaritmo biológico usando regressões múltiplas. E dessa forma, os estudos continuaram desenvolvendo principalmente essas metodologias bidimensionais, como Simon criou o conceito de Minimal Topological Difference, e Kier e Hall descobriram os primeiros índices de conectividade molecular. Ou seja, essa molécula está ligada a esse composto, então ela vai ter esse padrão. Então, eles iam definindo esses descritores topológicos no desenvolvimento desse Kisar, que iniciou em 2G e depois foi migrado para o 3D. Então, esse Kisar, que é a relação quantitativa e estruturatividade biológica, ela se baseia em 3 passos principais. O primeiro é justamente o desenho dessas moléculas, dessas estruturas químicas, e o cálculo desses descritores moleculares, que vão ser essas características físico-químicas, e a criação da sua matriz de dados, correlacionando essas variáveis independentes com a variável dependente, que é justamente a propriedade dessas moléculas desenhadas, ou seja, seus valores de toxicidade, o valor de atividade, como IC50. A prós desse primeiro passo, ele vai para o segundo passo, que é a extração dessas informações, ou seja, a criação, literalmente, do modelo de Kisar, e o terceiro são as suas aplicações, ou seja, a partir da obtenção desse modelo, tive bons padrões estatísticos, consegui observar quais são as características dos descritores moleculares mais presentes, nas moléculas mais ativas e nas moléculas menos ativas, então, observo esses padrões e consigo fazer a aplicação desses padrões. Como primeira parte, a gente tem que pensar que tudo se faz em computador. Então, o que acontece? Você tem uma molécula e você desenha computacionalmente e aí você observa quais são as propriedades farmacológicas, qual a sua toxicidade, ela tem atividade biológica para quê e serve para quê? O computador, não só digitar essas palavras, o computador vai te dar uma resposta. Então, o que acontece? Para um computador, uma molécula, ela não é representada, ela é representada, principalmente, por um conjunto de coordenadas, ou seja, a posição daquele ponto no espaço, certo? E aqui, como vocês podem ver, para essa estrutura bidimensional, o formato em que o qual o computador consegue ler essa estrutura bidimensional é justamente nesse formato de coordenadas. Aqui tem dois oxigênios, aqui ele está dando a posição desses dois oxigênios, depois a posição dos carbonos e dos hidrogênios, assim como a conectividade de cada um deles. E aí, o computador consegue interpretar todos esses resultados que se baseiam em números. Dessa forma, como é que você vai computar esses descritores moleculares? Você cria essas estruturas bidimensionais, que também podem ser tridimensionais, em computador, ou seja, você vai fazer o desenho dessas estruturas, que vai gerar aquele formato da estrutura, e essas moléculas, elas são inseridas em diversos programas de ferramentas de descritores moleculares, que tem desde programas gratuitos a programas pagos, que eles já vão ter, cada descritor tem a sua fórmula química, a sua fórmula, em que você vai computar todas essas características baseado na obtenção dessas estruturas bidimensionais. Então, após a computação desses descritores, como, por exemplo, descritor de massa molecular, ele vai calcular para cada molécula que vai ter uma massa molecular, então existe uma fórmula para isso, vai ter massa molecular, dados de lipofilicidade, dados de hidrofopsidade, e vai criar, ao final, uma matriz de dados onde as linhas vão constituir os números, que no caso são os objetos, e neste caso são as amostras, as moléculas, e as colunas vão conter, cada coluna vai ser um tipo de descritore molecular, como acabei de falar, peso molecular, hidrofopsidade, barreira hematocefálica, todas essas características. E ao final da sua matriz de dados, você vai inserir uma última coluna que vai ser a da variável dependente, que é a da atividade biológica em qual você vai inserir, dependente do tipo de atividade biológica, pode ser afinidade de ligação, pode ser IC50, pode ser dados toxicológicos, isso vai variar de acordo com o objetivo do teu estudo. E esses descritores moleculares, quando a gente fala de descritores, são características fisico-químicas, em que eles podem ser de diversos tipos. Existem os descritores constitucionais, que eles vão levar em consideração a conectividade da molécula, ou seja, o número de átomos, o número de ligações. Os descritores topológicos, que vão levar em consideração a orientação dessa molécula, se ela possui heteroátomos e quantos heteroátomos ela possui, tamanho molecular em si. Os descritores químicos quânticos, que refletem as propriedades eletrônicas, como no caso, cargas atômicas, polarização, os descritores de superfície de polarização topológica, que no caso, eles vão levar em consideração a predição da absorção, distribuição, metabolismo e excreção, como no caso, observar, descritores, que refletem a interação polar na molécula específica desse receptor, ou descritores de fingerprint, que são descritores de impressão digital, ou seja, as características das propriedades moleculares, como o par de átomos do vizinho mais próximo, que no caso, são do átomo mais próximo, sequência de átomos em que o qual está ligado, então, são fingerprints, são fragmentos nessa estrutura que o qual ele vai observar a sua presença ou sua ausência. E aí, exatamente como vocês estão vendo aqui na figurinha. E esses descritores moleculares, vocês estão pensando, a metodologia que o qual eu trouxe para vocês seriam aplicações em 2D, mas é muito importante você ter a ideia de quantas dimensões existem para aplicação e desenho dessa estrutura. Existem estruturas em zero dimensões, ou seja, justamente a fórmula química que você não tem nenhum tipo de ligação dessas estruturas, desses elementos, né? Você só sabe que tem nitrogênio, que tem carbono, que tem hidrogênio, que tem oxigênio. Há um dimensional, que já é um conjunto dessas subestruturas e também pode ser o formato smile, que ele também é um conjunto unidimensional, certo? Ou bidimensional, que você já tem uma estrutura molecular em que as duas dimensões vistas vistas em um plano, certo? E que eles também possuem as suas ligações todas conectadas entre si. Então, são referentes à topologia dessa estrutura. Já os descritores 3G são descritores geométricos em que você pode rotacionar a estrutura dessa molécula, ou seja, você consegue observar para fora do plano. E os de quatro dimensões, eles observam não só o giro dessa molécula para fora do plano, como a dimensão a mais em que o qual ele se relaciona são justamente essas interações molécula-molecula. Então, quando você vai observar os estudos relacionados a Kisar, você vai obter uma grande quantidade de estudos que focam em regiões de 2D e em 3D, em descritores de 2D e 3D. Pouco você vai encontrar descritores 4D, porque tem ainda um processo de desenvolvimento, de compreensão de como essas características estão funcionando e também de como ele pode ser validado experimentalmente. Então, é um processo que ainda está sendo encaminhado. De 1D e 0D, eles realmente não utilizam porque a quantidade de informações que você pode extrair da estrutura é muito baixa ou nenhuma. Então, você tem aqui o gráfico que você consegue observar que quanto maior são as dimensões, maior a quantidade de informação, mas também o cálculo vai demorar um pouco mais porque você tem maior quantidade de caracteres a ser avaliado. E o mesmo é o contrário. Quando diminui a quantidade de dimensões, mais fácil fica o cálculo porque diminui a quantidade dessas informações. e aí, após o cálculo desses descritores moleculares, você vai executar processos de extração dessas informações, ou seja, o que está propriamente dito, a obtenção desse modelo. E aí, o que vai acontecer? Para obter esse modelo, você vai ter lá a sua matriz de descritores, que é o seu conjunto de dados, e vai também ter a sua propriedade, que é, no caso, a sua atividade biológica. certo? Você vai juntar tudo em uma matriz. E aí, os seus dados vão ser separados em treino e em teste. Um dos dados do treino vai ser com relação à calibração do seu modelo, ou seja, seu aprendizado, e os dados do teste vão ser para avaliação desse modelo, ou seja, para fazer uma validação desse teu modelo. E aí, por meio disso, você vai aplicar métodos estatísticos e algoritmos e esses algoritmos são os mais diversos e vai depender de acordo com o teu objetivo do estudo, como, no caso, você pode utilizar métodos de regressão multilinear, métodos de aprendizado de máquina, como, no caso, a PCA, que é a análise dos componentes principais, a NN, que é redes neurais artificiais, o Random Forest, que são as florestas aleatórias, então, o tipo de algoritmo que você vai utilizar é muito relativo. O ideal seria você aplicar vários algoritmos e desses vários algoritmos você selecionar o que possui a melhor acurácia. E como você vai obter qual é o melhor algoritmo, vai de acordo com as métricas utilizadas e os teus resultados. Então, vai de acordo com os valores de R², o que é quadrado, o desvio médio e todos esses parâmetros, quanto melhor for o teu modelo, quanto mais robusto for o teu modelo, melhor é a tua identificação, se aquelas características realmente são as melhores para o teu estudo. E aí, após a obtenção desse modelo, a identificação desses descritores, você vai para as suas aplicações, ou seja, após eu ter o meu modelo computacional, o meu modelo do quiçá, eu posso aplicar moléculas em que o qual eu não sei sua atividade e posso fazer uma análise preditiva dessas moléculas, também posso observar características que são mais positivas para a atividade biológica e características mais negativas para essa atividade biológica e também diversos outros mecanismos como um toque molecular para se avaliar se realmente essas moléculas possuem uma boa interação com o receptor e depois fazer testes biológicos então depois desses parâmetros do quiçá ainda tem muito que ser estudado como no caso aquelas figurinhas do início e aí algo muito importante a ser realizado no quiçá é seguir as linhas e princípios da OCDE certo? E que a OCDE eles falam sobre cinco princípios e desses princípios eles retratam como a definição de um ponto de estrutura dessas moléculas de gerar esses químicos com seres congêneres e não congêneres o princípio dois de usar um algoritmo unambíguo ou seja da forma de você coletar esses dados de minimizar a estrutura dessas moléculas o terceiro princípio se reflete a definir um domínio de aplicabilidade ou seja com esse domínio de aplicabilidade você consegue compreender se os dados que estão no teste se as moléculas que estão no teste os seus descritores tem realmente essa similaridade estrutural com as moléculas do treino então esse domínio de aplicabilidade já é um terceiro princípio o quarto princípio é mensurar a robustez e preditibilidade do teu modelo de acordo com os parâmetros estatísticos como confiabilidade robustez e preditibilidade e assim como o quinto princípio é aplicar a interpretação mecanística ou identificar se esses valores se essa validação é aceitável de desenvolver critérios estruturais específicos e guias para identificar que essas características são boas para atividade biológica e essas outras são ruins para atividade biológica e por fim esse princípio ele tende ao desenvolvimento dessas novas moléculas com características ainda mais enfatizadas sobre a atividade a propriedade e as toxicidades todos esses perfis que essa molécula pode ter e aí vocês devem também estar se perguntando em quais bancos de dados é possível obter todas essas estruturas primeiro você pode se você imagina trabalhar como por exemplo para esquichossoma mas o banco de dados tem uma quantidade muito baixa de moléculas você pode ir atrás de artigos na literatura artigos de síntese e ir coletando essas informações manualmente mas atualmente se utiliza banco de dados certo principalmente porque a diversidade química hoje em dia é muito alta e eles vão alimentando cada vez mais esses bancos com as novas pesquisas que vão surgindo mas esses bancos de dados eles podem ser divididos para o que SAR podem ser divididos em bancos onde apresentam apenas a estrutura química e em bancos de dados que apresentam tanto a estrutura química como sua respectiva atividade biológica para esse último esses bancos de dados eles têm uma quantidade ainda menor de moléculas não são tão grandes como por exemplo se eu quiser avaliar a atividade para Sarkov que é algo novo para COVID-19 tem cerca de 100 moléculas e você pode pesquisar de acordo com o tipo de organismo com atividade naquela bactéria específica ou naquela determinada proteína então esses valores a quantidade de moléculas existentes são um pouco menores e alguns desses bancos de dados é o Pub o Campbell o Drug Bank o Bombat e todos eles possuem atividades diversas desde IC50 toxicidade afinidade de ligação todas essas características então você pode nesses bancos de dados extrair essas informações um segundo tipo de bancos de dados são os bancos de dados que apresentam apenas a diversidade da estrutura química que são bem maiores porque eles contêm moléculas que apresentaram ou não atividade e se tem atividade eles não mencionam então é apenas moléculas que tem essa estrutura química elucidada e então eles apresentam nesses bancos de dados como no caso o Cas Registry o outro banco de dados o Pub Can o ChemSpider e o Zinc todos eles contêm essas informações dessas estruturas químicas com todos os tipos de produtos químicos então por exemplo quando eu faço o meu QSAR qual desses bancos de dados eu preciso pesquisar preciso pesquisar por bancos de dados que apresentem tanto a estrutura química quanto a atividade biológica de interesse do meu estudo e se eu quiser criar um modelo de QSAR e aplicar métodos de virtual screening ou seja identificar moléculas para sua predição moléculas em que eu não sei sua atividade mas eu quero saber se ela tem atividade para aquele objetivo de interesse aí você vai nos bancos de dados de estruturas químicas somente e aí eu também trouxe alguns estudos aplicando metodologias em QSAR bidimensional para que vocês pudessem cada vez mais compreender sobre essas metodologias computacionais então aqui e em 2019 e colaboradores ele quis concretizar a pesquisa sobre inibidores nessa proteína que é a quinase a fator de inibição do tipo 2 fator de alongação do tipo 2 e aí o que que ele e seus pesquisadores fizeram primeiro eles separaram dois data sets dois conjuntos de dados o primeiro conjunto de dados ele tinha coletaram cerca de 488 compostos provenientes de três bancos de dados específicos o Campbell o Publken e o BindDB todos esses 488 compostos eles pegaram com atividades de C50 KD e KI e esses valores eles tinham separaram esses dados essas 488 moléculas em duas grandes classes a primeira classe é que essas moléculas eram consideradas com atividades altas quando tinham um valor de C50 menor ou igual a 10 micromolar e a segunda classe é que essas moléculas seriam consideradas como baixas valor de atividade baixo quando eles tinham uma atividade maior do que 10 micromolar ou seja precisa eles dividiram dessa forma e aí esse primeiro banco de dados eles fizeram quiçá utilizando o algoritmo Random Forest e calcularam três tipos de descritores bidimensionais como o Moe 2D o Max e o Cats dessa modelagem do quiçá eles removeram algumas redundâncias e obtiveram boa validação experimental boa validação computacional como eles obtiveram um bom modelo de quiçá eles identificaram um segundo banco de dados para a triagem de moléculas que não possuem atividade para essa proteína específica então eles em vez de utilizarem moléculas de um banco de dados eles pegaram cerca de 1.375 fármacos aprovados pela FDA e o objetivo do estudo dele é justamente saber dos fármacos que já são vendidos atualmente quais deles tem atividade para essa proteína do meu estudo então já que não se sabe se esses fármacos tem atividade para essa proteína eu vou criar um modelo de quiçá e nesse modelo de quiçá eu vou fazer uma predição dessas estruturas e as melhores de melhor perfil eu faço atividade biológica e aí foi o que eles fizeram calcularam três tipos de descritores moleculares para para esse conjunto de dados e aí removendo essas redundâncias eles conseguiram um total de 511 hits ou seja 511 compostos triados que apresentaram atividade maior que 10 micromolar para a enzima de interesse para a proteína de interesse desses 511 hits eles selecionaram os melhores para fazer a docagem molecular ou seja a interação dessa proteína com esses 511 compostos e selecionaram os 20 melhores compostos de melhor tipo de interação que melhor se encaixavam nessa proteína para fazer uma atividade biológica de detecção de afinidade desses ligantes com essa proteína certo? então aqui no modelo ele selecionou basicamente 80% para treino e 20% para teste e utilizando parâmetros de especificidade sensitividade e acurácia dessa forma eles obtiveram os resultados estatísticos e eles avaliaram que utilizando o algoritmo Random Forest esses 3 tipos de descritores bidimensionais apresentaram bons valores estatísticos com acurácia relativamente alta mas dentre esses 3 os descritores bidimensionais do Max apresentaram como vocês podem ver os melhores valores para tanto de sensitividade quanto especificidade e acurácia então eles já fizeram esse tipo de triagem né e dessa forma eles também avaliaram quais são as moléculas que existiram tanto com atividade maior menor que 10 micromolar para esses 3 tipos de descritores né e observaram que dessas 511 moléculas né 58 estavam presentes com menor com atividade menor que 10 micromolar tanto nos descritores Moe 2D quanto nos descritores Mac e como nos descritores Cates e aí essas moléculas possivelmente realmente teriam atividade biológica e aí quando eles também fizeram essa análise de correlação para a docagem molecular em dois softwares diferentes eles observaram que 7 moléculas apresentaram a mesma alta afinidade tanto no software Glide quanto no software Surflex então possivelmente também essas 7 moléculas seriam as de melhor interesse mas aí como aqui eles avaliaram que apenas 20 dos top ranks tanto do Surflex quanto do Glide seriam elencados para a detecção da sua atividade biológica de inibição da proteína eles também fizeram esses estudos aqui com a proteína e aí o resultado é que eles encontraram quatro compostos apresentaram uma atividade biológica de ensaio com inibição dessa proteína e aí o que esses pesquisadores identificaram que após avaliar os estudos de quiçal e de docagem molecular eles conseguiram avaliar a atividade de interação dessa proteína com os medicamentos utilizados nesse estudo com os fármacos e observaram que esses compostos que foram criados do quiçal e do doque também apresentaram afinidade para essa proteína e uma afinidade com valores ótimos de interação então a gente consegue observar que a utilização desses métodos computacionais dessa forma se validou tanto computacionalmente quanto experimentalmente no próximo estudo a modelagem do quiçal foi feita por cães colaboradores no ano de 2019 e eles avaliaram a toxicidade em peixe em peixe através de metodologia do quiçal então o que ele fez ele criou dois tipos de modelos um modelo para a toxicidade de biocidas em peixes e um segundo modelo segundo dataset com a toxicidade biocida para dafina e aí o que eles fizeram eles utilizaram esses compostos de uma lista de biocidas de um banco de dados que é o etia e desse banco de dados eles obtiveram a estrutura desses biocidas assim como suas atividades de LC50 e de EC50 e aí nesse estudo eles enfatizaram bastante que seguiram todos os princípios da OCDE como a curação dos dados a preparação dessas estruturas ou seja o desenho dessas moléculas e padronização de aspectos como nitrogênio enxofre oxigênio padrões estruturais e em seguida eles calcularam esses descritores moleculares utilizando dois tipos de software no caso o Dragon e o Padel e removeu variáveis redundantes descritores 2D redundantes porque em um software ou em outro é possível se ter descritores moleculares que tem características muito similares então para evitar essa redundância de descritores a mais esses descritores foram retirados e aí fez esse pré-tratamento e inseriu para o cálculo propriamente a obtenção desse modelo do KISSAR então esse dataset tanto do peixe quanto da DAFNIA eles foram separados em treino e teste onde 30% ficou para o teste e 70% para o treino e no modelo do peixe utilizaram 66 moléculas para o treino e 22 para o teste e no modelo da DAFNIA utilizaram 100 moléculas para o treino e 33 para o teste assim ao utilizar o KISSAR eles fizeram alguns parâmetros do princípio da OCDE utilizando os algoritmos o algoritmo genético o regressão linear múltipla e os mínimos quadrados pré-espaciais que são PLS e após a obtenção desse modelo ele definiu o domínio de aplicabilidade e a interpretação mecanística certo? dessa forma o que eles tiveram como resultado? primeiro que para a toxicidade em peixes eles identificaram que os biocidas que apresentam características polares em suas estruturas como os observados aqui em verde eles tem uma redução da sua atividade tóxica diferentemente dos compostos que apresentam alguns características como o número de carbonos quartenários em um anel alifático e a presença ou ausência de CRN em distância topológica de 1 para esses outros compostos que apresentaram um aumento da característica toxicológica desses biocidas então eles conseguiram através das metodologias de quiçá identificar quais são os aspectos que existem na estrutura desses compostos que possam levar a um aumento da toxicidade e uma redução dessa toxicidade e todos esses parâmetros eles foram definidos com a curácia de aproximadamente 80% tanto para treino quanto para teste ou seja foi uma boa validação para o modelo de Daphne avaliando a toxicidade desses biocidas com as características positivas que diminuem ou que não apresentam tanta toxicidade foram avaliadas também de escritores parecidos como as características polares e o MinzOH que leva ao estado mínimo do tipo do átomo OH todas essas duas características elas se apresentaram positivas para diminuir a toxicidade desses biocidas e características como lipofilicidade peso molecular e número de substratos contendo benzeno de espécie SP2 eles aumentaram foram responsáveis por aumentar a toxicidade desses biocidas em Daphne para toxicidade de Daphne então com isso o que já tem aliado nos estudos de predição de novos compostos como vinhos que quando fez a validação experimental ele apresentou um bom resultado e também acabamos de observar a presença um outro artigo que tratava da identificação de características estruturais que possam identificar toxicidade ou não toxicidade desses compostos e dessa forma termino minha apresentação espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida podem entrar em contato comigo através do meu e-mail e muito obrigada tchau